Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Will, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera, eu não quero tomar muito tempo aqui no começo do vídeo. Resumindo, é uma gameplay de Outlast, tirada de uma live lá na Twitch. No começo das gameplays de Outlast, por enquanto vocês não vão ver a Facecam, porque eu ainda não tinha nos primeiros vídeos. Se eu não me engano, eu ainda não tinha na primeira e na segunda live a câmera, então não estranhem se a gente não tiver com a Facecam ainda no começo desse vídeo ou até mesmo nesse vídeo inteiro. Mas é isso, eu vejo vocês no final do vídeo, bom vídeo pra vocês e até daqui a pouco. Mano, pra mim ali, o meu microfone tá batendo no amarelo pro vermelho e o áudio do jogo não chega nem na amarela. Mas é porque o áudio do jogo é estéreo também, né? O Mickey é mono, então. É que ele pega o todo. Pelo barulho, eu achei que era live lavando roupa. É, mano. Live lavando roupa aqui. Assim, quando eu tô falando, o barulho do meu ar, ele volta, né? Mas quando eu tô calado, ele não fica fazendo. Isso, eu acho que isso é mais importante. Quando eu tô falando, não dá pra ouvir, né? Não dá pra ouvir. E aí, meu Deus, o que que tu achou? Agora, não tá fazendo o barulhão que tava fazendo agora. Mano, tu salvou minhas lives. Moral. Merece um... Um... Café da manhã. Só aquela cola mil. Aquela cola mil. Essa aqui é uma cola potente. Aí dentro desse negócio aí. Não, do outro. Debaixo. A gente... Abre aí. Tá aí dentro. Não. Pensa nesse verde aí. Vem que a mulher botou aí dentro. Não dá? Não sei, então. Quer? Ih, rapaz. Ficou top, porra, mano. Valeu, mano. Na moral. Ai, caralho. Mano, a sensibilidade desse jogo é muito alta. Tá, porra. Preciso jogar esse jogo em live de novo. Cheguei muito mal. Eu fico com medo do jogo ficar muito baixo, tá ligado? Mas eu acho que não tá tão baixo. Epa, aí vê se não tá ali em cima, ó. Nessas dois baúzinhos que eu tenho. Se não tiver aí, eu não tenho mais. Porque eu lembro que eu colei um dia desse. Só que eu não sei se eu joguei fora se acabou. Pode ter acabado também. Tem muito tempo. Faz muito tempo já que eu tenho ela. Olha. Tá, porra. Outra coisa. Se tu puder me ajudar a configurar depois, mano. É... A imagem também. Tipo assim. É... Nossa, eu queria adicionar esse jogo. Tipo assim. A imagem, às vezes... Eu não sei se também depende da minha internet. Mas eu não sei se eu sei configurar bem o suficiente pra imagem não ficar granulada. Às vezes eu jogo Rainbow. E... Tipo... Não fica legal ficar meio granulado. Porque é um jogo de FPS. Senão eu fico mexendo a tela e tal. Pô, valeu, mano. Vou falar pra ela que eu mando parabéns. Bom que ela lembra de ti. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ela quebrou, o webcam é tão caro. E quem é você então? Eu... eu vejo... Mercível Deus, você me enviou um apóstolo. Guarde sua vida, filho. Você tem uma chamada. Saia do manicômio. Aí, pra cá que tem pilha. Mano, na moral, só quebrar uma janela dessa. Saia, tá ligado? Era pra ter uma pilha aqui? Salve, Brenos. Tô testando o mic, mano. Em live aqui, pra ver como é que fica. Antes da minha mãe chegar, porque ela ainda tá no salão. Notam? É isso aqui? Não, não é. É aqui. Aqui. Meu Breno. Meu Breno. Fala, velho. E aí, galera. Beleza com vocês. É speedrun aqui, né? O jogo meio embaçado, velho. Pior que isso daqui não é embaçado por causa do jogo. É por causa que isso daqui é um vidro. Literalmente é um vidro aqui. É uma mesa com um vidro ali. Não parece. Parece só que tá muito embaçado. O jogo é meio granulado. Ai, mais desse jogo é meio granulado. Quebrar as câmeras aqui do mapa. Falou, galera. Agora. Get them out! Please! They're not doing that! 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 How bad. They're not doing that! I can't do that! Didn't do that! They've been murdered! O que é isso? Não tem um mouse nesse sistema aqui. Não tem um mouse nesse sistema! Estou aqui, não é? Cuidado... Eu vou encontrar o que você faz! Um outro chato... Um outro chato! Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.